Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento e hoje nós vamos mostrar os bastidores de uma sessão de mentoria comigo, eu, Pedro Sobral, quando eu estava mentorando o Pedro para montar a palestra que ele deu num grande evento. E essa sessão em especial foi uma sessão que a gente fez online. O Pedro estava em São Paulo, então a gente se conectou via o Skype e fizemos a sessão, inclusive ele compartilha a tela comigo, mostrando os slides. Analise cada detalhe da construção, analise em especial o feedback que eu vou dando para o Pedro durante a sessão. E outro ponto sem detalhe, eu diria, eu estava mega gripada nesse dia, então vai ter um fukifunk ali do nariz, mas sou eu. Perdão por isso, mas foca no conteúdo que eu tenho certeza que vai agregar. E assim que você terminar de assistir toda essa sessão com o Pedro, eu quero que você responda para mim aqui nos comentários, me dizendo qual foi o grande aprendizado que você teve ao assistir os bastidores dessa sessão de mentoria. Vamos lá. Ela que tem que agarrar a oportunidade, ela que tem que saber. Então eu mudo a conversa de o que está acontecendo com o Pedro para fulano. Agora eu vou ser que eu estou falando do vem que o trabalho é infinito seu. Aí eu falo assim, tá, beleza. Aí esse slide vai ficar parado o tempo inteiro. Aí eu falo assim, tá. Aí eu falo, tá, mas beleza. Mas só trabalhar infinito não bosta. Porque tipo, não adianta trabalhar infinito da maneira errada, porque tu não vai ir para lugar nenhum. Tu primeiro tem que ajustar as velas do barco. Então o jeito de fazer o trabalho infinito certo é... Peraí, você tem que trabalhar infinito do jeito certo. E aí eu falo, e aí que entra o segundo degrau, que é o degrau do tira-casaco. Coloca, tira-casaco, bota-casaco. Peraí, coloca-casaco. Tá, ainda bem que eu vi isso. Eu acho que eu vou deixar bota. Tira-casaco, bota-casaco. Eu acho que fica melhor, só fica muito cê. Casaco, coloco. Tá, tá. Então eu vou falar, vai, então que é o degrau do tira-casaco, coloca-casaco. E aí eu falo assim, o que é o degrau do tira-casaco, coloca-casaco? É o seguinte, eu aceitei o trabalho, eu aceitei trabalhar com o Mairo, me mudei de cidade. Larguei a faculdade, me mudei para a cidade do Mairo. E aí quando eu cheguei lá na cidade do Mairo, eu e o Mairo, a gente era tipo Daniel Sun e Sr. Miag. Só que na real a gente estava mais para Daniel Sobral e Sr. Miag. Ficou muito bom. Ficou, né? Ficou ótimo. Tá. Aí essa parte aqui que eu conto, aí essa parte aqui, eu não sei se eu deixo, porque vai ficar a imagem engraçada de novo um tempão. Porque agora é a parte que eu falo assim, que eu cheguei lá, aí eu estava maluco atrás dos cursos, aí ele vai lá e diz para mim, não, lê a central de ajuda. Você pode repetir o slide do título. Tá. Ah não, peraí que eu fiz calhado aqui, repeti. Tá, beleza. Aí, tá, então tá, então passou isso daqui, aí eu volto a explicação, eu falo que estava lá, mas vai ser perfeito. Porque aí eu estava maluco atrás dos cursos, aí ele é a central de ajuda, o que eu faço agora? Lê de novo. Aí essa parte é bem, agora a partir daqui fica bem igualzinho o que a gente fez antes. Aí os cursos, lê de novo, fuça e clica, bota casaco, tira casaco. Aí o Daniel San estava aprendendo Karatê, eu estava aprendendo o tráfego. E aí eu faço uma parte bem que eu inventei aqui ontem que ficou bem bom, que é o seguinte, que eu tipo, peraí, deixa eu ver, eu tenho que me ver na câmera aqui. Eu, tipo, eu vou, eu vou caminhando no palco, eu digo assim, então a primeira coisa que eu fiz, lê de central de ajuda, depois eu fucei e cliquei, depois eu fiz não sei o que. Muito bom. Foi para te encher. Aí depois eu fiz o que? Aí depois, aí eu fiz os cursos, aí eu falo, aí a parte que eu tiro, aí essa parte aqui é a parte que eu já estou mostrando esses slides aqui, que eu digo, como que eu aprendi tráfego então? Tã, dá um passo, tã, outro passo, tã, outro passo. Aí eu chego aqui no final, que é os cursos. Aí eu falo assim, só que qual que, enquanto eu vou falando disso, eu vou caminhando de volta. Só que qual que é o problema da maioria das pessoas? O problema da maioria das pessoas é que elas querem fazer isso. Aí, tipo, eu caminhei bem, bem passado aqui, aí eu vou voltando, e aí quando eu voltar aqui, qual que é o problema da maioria das pessoas? Eu falo, o problema da maioria das pessoas é que elas querem fazer isso. Aí eu pulo. Literalmente pulo. Maravilhoso. Super marcada. Adorei. Tá. Aí eu pulo, e aí eu falo, o problema é que vocês querem fazer isso. Vocês querem começar de trás pra frente. E começar de trás pra frente até dar certo. Mas eu te garanto, todo mundo que seguiu esse caminho, dessa direção aqui, teve muito mais resultado do que as pessoas que não seguirem esse caminho. E é por isso que tu tem que seguir esses fundamentos pra aprender tráfego. Então, o degrau do tira casaco ao casaco é o degrau sobre fundamentos. Tu tem que entender os fundamentos. Tu tem que entender que o trabalho é infinito. Reconhecer a oportunidade. Reconhecer que ele tá ali. Mas tu tem que executar o esforço na direção certa. Nos próximos minutos, o Pedro continuou apresentando pra mim tudo aquilo que ele havia ensaiado e planejado. E eu fui fazendo alguns feedbacks e pequenos ajustes. Vamos continuar. Até que eu fechei meu maior contrato. Entrei na noia do contrato. Almocei com a Gi. Agradeço a Gi. Aí falou lá dos 600 mil. E aí eu decidi que eu soube naquele momento que essa era a hora de abrir o meu próprio negócio. E eu fui falar com a pessoa que eu mais manjava do mundo sobre negócios, que era quem? O senhor Meairo. Aí eu voltei lá no senhor Meairo. E esse slide não fica por muito tempo. Aí eu falo que voltei no senhor Meairo. E a gente começou a discutir e blá, 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 até que ele falou assim, não, chega, vamos voltar aos fundamentos. Vamos voltar ao básico. Qual que é a primeira coisa que a gente precisa é o quê? A gente precisa montar uma audiência. E aí eu falo, tá, e como que cria uma audiência? Aí eu digo, e foi essa pergunta que me fez subir o próximo degrau. Que é o degrau de subido. Tá, deixa eu fazer uma pausa aqui então. Volta ali um slide. A gente tem o cientista e vai pro senhor Meairo, né? Aí a gente pode botar um azul de novo, escrito a nóia do contrato. E você pode fazer uma pergunta pra eles, dizendo o seguinte, talvez hoje você tenha alguma nóia. Pode ser a nóia de um contrato, pode ser alguma nóia que esteja te impedindo de realmente fazer o seu negócio crescer. E só pra gente fazer de novo esse lance de quebrar e virar pro público. E aí você volta pro raciocínio igual você fez. Tá, legal, adorei, adorei, ficou o poder. Tá, então eu falo da nóia do contrato, acho que nóia, não sei se tem acento. Então eu falo da nóia do contrato, jogo pra pessoa, pode ter uma nóia, pode ser um cliente, pode ser um contrato, não sei o que tu tem hoje, mas talvez tu tenha alguma nóia que tá te impedindo de crescer pro próximo nível. Tá, beleza. Aí eu decidi romper isso, aí converso contigo, volto pro senhor Meairo. Uhum, e aí vem o quarto. Temos o que criar uma audiência, como que eu crio uma audiência, é o quarto degrau, que é o degrau de subito. Família, não vou mostrar aqui toda a apresentação do Pedro, porque senão esse vídeo vai ficar longo demais. Mas o que eu quero que você perceba aqui é que toda a criação, inclusive dos slides, como passa de um slide pro outro, tudo isso foi alinhado na mentoria com ele. E conforme ele ia me apresentando, eu ia tomando nota de vários aspectos, e em determinados momentos eu dava o feedback pra ele, dizendo onde e como nós poderíamos melhorar toda essa colocação, essa didática, esse método, pra ele arrasar na palestra. Preste atenção que as imagens, a letra, o jeito que tem ali o nome dele com o arroba do Instagram dele no cantinho do slide, tudo isso é estratégico. Vamos continuar. E aí eu resolvi fazer o lembrete das minhas aulas com o post-it. Aí essa hora aqui é a hora que eu mostro as criativas. Aí isso aqui é só pra eu me lembrar que é aqui, mas eu não sei como é que faz isso no PowerPoint. Tá. De botar os vídeos, mas aí essa hora aqui... É, na verdade, tá, amanhã a gente fala sobre isso. Só um PS aqui, quando você for falar criativo, criativo é uma terminologia técnica. Eu vou explicar o que que é, eu tenho que lembrar de explicar. Tá, eu vou falar, criativo é alguma imagem, um vídeo, nananá, nananá. Aí beleza, aí eu mostro os criativos dos post-it. Aí eu pensei aqui, eu só não tive a ideia ainda, mas eu pensei em fazer um criativo pra mostrar, entendeu? Como se fosse um criativo antigo, mas na real um criativo novo, entendeu? Um outro ponto que eu quero destacar aqui, que depois eu orientei o Pedro a assistir uma aula específica que eu tenho na formação enfeitual, que é sobre como você utiliza recursos dentro do slide, no caso dentro do PowerPoint, pra deixar a apresentação ainda mais uau. E todos os slides do Pedro têm a identidade dele. Esse é um ponto muito importante pra você fortalecer a sua marca. Vamos continuar. Ah, mas todos esses medos, eles não vão te matar. A única coisa que eles estão matando é o teu sucesso. E como que eu sei disso? Aí eu falo, porque eu mesmo passei por cada um desses medos, e foi superando cada um deles que eu cheguei onde eu tô. Aí eu falo que o nível de idade vai chegar, quando tu tiver consciência do que é o medo de sobrevivência, o medo de evoluir. E aí eu falo, eu não sei onde tu tá agora na vida, aí eu desenho, eu falo, mas tem uma linha do cagaço agora te impedindo de evoluir. E eu quero te convidar a deixar de ser um bosta, com medo do que pode acontecer, ultrapassar a linha do cagaço, e finalmente virar um Jedi. E eu, bem-vindo ao nível Jedi. Esse aqui é o meu último slide. E aí, o que você tá achando da palestra? Como é que você tá se sentindo? Eu tô animado. Ontem, quando eu apresentava, eu ficava rindo sozinha aqui em casa. Eu tava me divertindo, entendeu? Tá. Tipo, assim, eu gostei, o que eu gostei é que parece que... Sei lá, eu achei que uma coisa que... Eu sei que tu falou da parada do... da introdução, que a introdução é uma das partes mais importantes, mas eu achei, assim, que essa parada da linha do cagaço, eu acho que é o gran finale, assim, entendeu? Esse negócio de chamar a galera, de riscar a linha no chão, de chamar a galera pra vir. E aí eu pensei assim, tá, beleza, mas como que eu vou deixar a... Eu meio que falo isso lá no primeiro slide, que é o slide do primeiro degrau, que é o Vem com o Trabalho Infinito, que eu falo da parada da parede de esforço, tanto que tem muita gente que confunde parede de esforço com a linha do cagaço. Isso são coisas diferentes. A parede de esforço é as oportunidades da tua vida, que tem que... Elas estão ali, só que tem que trabalhar pra conseguir elas. Então isso aqui meio que é o degrau do trabalho, de como que o trabalho é importante. E aí a última aqui é o degrau da coragem, de atravessar, entender que tipo que... É isso aqui que vai estar te separando dos teus maiores objetivos, e aí eu toco aqui nos tipos de pessoas, porque a parte do Jedi aqui tem tudo a ver com a palestra, que é o nível Jedi, e aí eu falo desses medos, que é os medos que todo mundo tem. Todo mundo quando começa e tá querendo fazer as paradas na internet, tem esses medos. Esses são os medos mais humanos, assim. Mas é os medos que não... É o que eu falo, não vão te matar. A única coisa que esses medos aqui eles estão matando é o teu sucesso. Aí eu falo isso aí, digo que ele tem que atravessar a linha, e bem-vindo ao nível Jedi da parada. Eu tô feliz, eu gostei... Dois slides eu gostei bastante, as dúvidas que eu tinha era... Eu tava incomodado com esses slides que eu ficava parado, entendeu? Ficar parado nesse daqui tava me incomodando um pouco, acho que o do Július eu ficava parado... É, o do Július ficava um pouco também. Então assim, eu achei que ficou pro... Eu me amarrei nesses slides do Mayra aqui, ficou muito engraçado. Pois é, esses slides é o que eu falei pra você, não vai ter pra ninguém, entendeu? É, é real. E tu, o que que tu achou? Eu gostei bastante, tá? É assim, hoje você me apresentou de um jeito racional, né? Tá, não tiver emoção aquela... É, eu fui buscando transpor isso pro jeito que ficará no palco, assim. A hora que você ia falando, eu até marquei aqui, né? Ah, cadê os três tipos de pessoa? Porque os três... Quando você falava, e é o que você fala na introdução das suas lives, dos três tipos de pessoa, você fazia um convite pra elas, né? Você dizia, olha, tô te convidando pra deixar de ser padawan e ser Jedi. E outra coisa que você fazia, além de convidar, já era elogiar. Se você tá aqui, no mínimo, você é um padawan. E uma técnica muito poderosa de introdução são essas duas que eu acabei de falar pra você, que você tinha usado, e hoje eu não consegui perceber aonde que elas entraram. Mas talvez amanhã eu consiga perceber. Mas qualquer coisa, a gente pode puxar isso pro começo também, e eu faço de novo a parada de três pessoas, porque se ela vai estar aqui, eu posso simplesmente subir ela. Você vai mandar o slide até dia 5, certo? É, até dia 5. Então amanhã você me apresenta como se fosse de verdade, eu vou pedir pra você mandar os slides pra mim, porque a hora que você estiver se apresentando, eu não quero ver os slides, eu quero ver você. Eu quero ver os seus gestos, eu quero sentir a sua emoção. E aí, ali do meu ladinho, pelo Whats mesmo, eu vou acompanhando pelos slides, entendeu? Tá, entendi. Perfeito. Pra gente medir esse lance da emoção. Porque uma das técnicas do efeitual é você gerar o estado de flow, é a pessoa não perceber o tempo passar. E a gente não percebe o tempo passar quando a história da palestra te envolve. É igual um filme. Tem filme que voa e tem filme que, putz, você não vê a hora de chegar no fim. Então é isso aí que a gente vai ajustar amanhã. E hoje eu subi uma aula nova no efeitual, tá lá na área de bônus, ela tem acho que 10 minutos a aula. É analisando a introdução do Obama num discurso que ele fez no Brasil. Tá. Assista antes de amanhã, 10 minutos. Tá? Procura lá, analisando Obama, alguma coisa assim, introdução UAU. Subi hoje na plataforma. Porque daí você vai ter mais insights ainda. E você? Como é que você avalia, assim, o jeito que você orquestrou a palestra agora? Ah, eu gostei. Eu gostei bastante. Eu tô bem feliz, assim, com o resultado. E eu tô... Eu tô conseguindo... Eu tô sentindo que ela tá, tipo, conectada, assim, entendeu? Que as histórias estão se encaixando, que tem uma coisa que vai puxando pra outra, e que ela tá... Ela tá fluida, assim. Não tá, tipo... Antes eu sentia, assim, que quando eu tava planejando aí, eu ainda tinha uns pontos que tava muito truncados, assim. Não tinha... Como que eu ia conectar essa parte da história com essa parte. Então tinha essa travação. Agora eu sinto que eu... Eu consegui achar esse... Esse flow que eu acho que é o que vai fazer a galera nem sentir o tempo passar, entendeu? Porque, querendo ou não, é tipo... É... Eu escuto falando isso. É palestra e tu tem que contar a história, entendeu? É tipo um storytelling, assim. Você vai contando uma história, só que a parte difícil é que ao mesmo tempo que a história é tua, tu tem que transformar essa história na história de quem tá assistindo. A pessoa tem que ver e tem que sentir que é pra ela. E aí eu senti que, tipo... Tendo em vista isso daí, foi que eu tive a ideia, assim, de... Pô, em cada um dos degraus, eu vou fazer... Eu faço... Eu tento fazer meio que três coisas. A primeira parte é a parte história do Pedro. Aí a segunda parte é uma parte meio reflexiva e inspiracional. E a terceira parte é, pô, como que tu, a pessoa que tá aí, como... Por que que essa aqui é a tua história também? E aí eu... Essas são as partes que eu tento deixar, tipo... Bem marcado, entendeu? Na minha cabeça eu sei, pô, agora eu tô falando da pessoa. Agora é a parte final aqui que eu falo dela. Tu, tu aí tá do outro lado. Não sei o quê. Você. Então essas paradas de ficar falando muito você, da outra pessoa, isso aí é uma coisa que eu internalizei bastante. E aí agora eu acho que falta só ensaiar. Eu não consegui passar ela nenhuma vez, assim, sem dar uma espiada, entendeu? Em alguma coisa. Mas eu acho que ontem eu ensaiei ela duas vezes, hoje eu ensaiei uma mais cedo, e agora eu fiz essa passagem contigo, e da noite eu quero fazer mais uma passagemzinha aqui sozinho. Tá, e amanhã... E amanhã... Amanhã, na hora que você for apresentar pra mim, vamos fazer sem... Sem colar. Sem você colar. Tá, sem colar, sem colinho. Tá bom? Tá, perfeito. Combinado? Combinado. Então tá, amanhã a gente entra 13 e meia. Vê se melhora aí, toma bastante água, tá? Tá, então...